Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Jornalista famoso sai de casa para encontrar amigos e de forma misteriosa desaparece. Segundo informações, um morador de rua teria visto um corpo num terreno baldio e chamado a polícia. Infelizmente, foi confirmado que o corpo encontrado era do jornalista Marcelo Leite, de 38 anos. O corpo apresentava sinais de violência. A causa da morte está sendo investigada pela polícia. O jornalista Marcelo Leite era muito conhecido por ser crítico da esquerda do PT e este ano se destacou por ser crítico ao governo Bolsonaro. E você, conhecia o jornalista? Deixe aqui nos comentários. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do jornalista Marcelo Leite. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.